Música Alô galera do canal, Sino QMS aqui, partida avada pela primeira fase do torneio, Ney Batista contra Pará de Itanabi, torneio do nosso amigo Marcelo aqui em Fernandópolis Música 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 Gidão e Guilherme, exatamente, Gidão e Guilherme, hein, na 3, na 3, Zé Carlos de Santa Fe, Rádio, Nelson e Guilherme, Boa noite. 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 E aí, pessoal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Vou guardar o tapa. Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Vai levar ovo. Vai levar ovo. Vai levar ovo. Beleza. Vai levar ovo. Vai levar ovo. Vai levar ovo da hora. Vai levar a hora. Vai levar ovo, vai levar ovo. Não dá madura. E dá uma coisa. Vem, vem. Vem mesmo. é tudo lá nosso, né? Vem, vem. Vem também. Vem também. Quer você ter um tempo que... Eu mereço o pará, eu mereço. Você vai matar na cagada, não vem, Marcio. Não vem, Marcio, fala aqui. Não vem, pega aqui. Pega aí, de cagada. Fica abrado, você é muito ar. Tem jeito, você tem que correr sorte. Isso aí, pessoal. Pará com muita sorte que conseguiu classificar. Obrigado. 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 Obrigado.